Olá! Para fazer o molde de coração, você vai precisar de papel, régua, um prato, caneta e tesoura. Dobre o papel do molde duas vezes. Posicione o prato quatro dedos da base inferior da dobra, bem centralizado. O prato vai servir como um guia para a gente fazer arredondado do coração. Do outro lado dobrado, marque 23 cm da base inferior. Agora, vamos continuar a linha do coração, com uma curva leve até o ponto dos 23 cm. Quase lá! Só falta recortar. Aproveite e deixe seu like no vídeo para ajudar o canal. Prontinho! Esse molde vai ser um lindo tapete de coração! Gostou? Deixe nos comentários uma sugestão de molde que você gostaria de aprender a fazer. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar a sininha de notificações. Compartilhe com os amigos e deixe seu joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo!